Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Primeiro vlog diretamente aqui de Viena, na Áustria Meu Deus, como eu tô feliz Hoje de manhã eu comprei apenas uma banana e uma tangerina e um cafezinho E esse foi meu café da manhã, pra ser bem econômico Já que os museus, as atrações aqui são bem mais caras E também a comida e tudo mais é mais caro Viena é uma das cidades mais caras da Europa e a gente quer economizar, né? Música 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 Viena é tão grande e cheia de construções bonitas Que eu não sei se eu tô vendo uma casa normal ou tipo mais um museu, sabe? A cidade também é cheia de museus E muito vento Música 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 E essa atrás de mim é a Catedral de São Estevão Uma das igrejas no estilo gótico mais antigas e mais importantes na Europa Ela foi construída no século XII Sofreu algumas destruições por conta da Segunda Guerra Mundial, infelizmente A torre mais alta dela tem 136 metros E o sino pesa 21 toneladas Música 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 Eu adorei visitar essa Catedral por dentro Você tem que pagar se você quiser subir a torre ou, por exemplo, observar as catacumbas Mas hoje a catacumba não estava aberta, então preferi não pagar Mas você pode entrar até certo ponto e ver a igreja por dentro em algumas áreas Então acho que não precisa pagar mesmo, a menos que você seja bastante religioso, enfim Aí eu acho que é legal ir até mais perto do altar e tudo mais Mas uma curiosidade muito legal que me fez visitar essa igreja Mais do que qualquer outra curiosidade que eu já trouxe aqui É que Mozart foi, se casou nessa igreja e também foi velado nela Então estar no mesmo lugar do que um dos meus músicos preferidos da história Se casou e já esteve ali é muito, muito especial Música Eu saí bem cedo do Airbnb, na verdade acordei às 7 e saí do Airbnb às 8 Andei uns 20 minutos até aqui E aparentemente todas as lojas e as pessoas só começam a turistar perto do meio dia Porque agora a essa hora não tem ninguém na praça Stefan Platz aqui Que é onde fica a Catedral de São Estevão E as lojas também ainda não estão abertas Todas as plaquinhas dizem que abrem apenas às 10 horas Então agora são 9 e meia Eu ainda posso curtir mais meia hora de praça vazia Música 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 Não sei se você não saiba, mas Mozart não nasceu em Viena em si, ele nasceu em Salzburg Que é outra cidade que eu vou visitar aqui na Áustria Mas ele morou por muito tempo em Viena Foi aquele que ele começou a fazer o nome dele com a música clássica Foi aqui que ele fez as primeiras apresentações reais, enfim E começou a se tornar importante, apresentar em óperas Se você se interessa pela história de Mozart, eu indico você assistir o filme Amadeus Que é um filme um pouco mais antigo, mas é um filme incrível Que conta um pouco da história dele através de... Através da história de um outro músico que era músico na mesma época que ele Tinha bastante ciúme e inveja de Mozart, mas a história... A trama é muito, muito incrível, dura umas 2 horas e meia o filme, mas vale muito a pena E hoje eu vou conhecer uma das casas de Mozart aqui em Viena Você pode visitar agora, atualmente é um museu Custa 13 euros e funciona das 10h às 6h, abre todos os dias e é um lugar incrível Eu dei uma olhada no site e eu acho que eu vou ficar muito emocionada lá dentro Não sei se eu consigo falar lá dentro, mas eu vou tentar Mas aqui do lado da Stefan Platt, é só andar um pouquinho e aí você já está em uma das casas de Mozart Bom, esse era o prédio e aqui tem uma plaquinha que diz que aqui Wolfgang Amadeus Mozart Esse é o nome dele inteiro, morou durante 1784 a 1787 e onde ele escreveu uma das óperas mais fodas Que foi Fígaro Acabei de visitar a casa de Mozart, Mozart House aqui em Viena E foi simplesmente incrível o preço pra você ir, o valor do museu é 11 euros Mas se você não quiser entrar, você pode visitar pelo menos a lojinha porque é muito legal e tem várias coisas E foi muito legal porque contou desde quando ele era criança, ele nasceu em Salzburg Mas desde os 4 anos de idade ele começou a compor e a compor soneto, ópera, enfim O cara era muito foda Ele morreu com 36 anos, muito novo, mas dos seus 28 até os 32 eu acho que ele morou nessa casa E foi muito legal, não tem muitos móveis porque já faz 220 anos né Tipo, ele nasceu em 1708 eu acho, então faz muito tempo, mas é bem interessante, tem bastante documento Eu vi partituras dele, tipo originais, muito foda Ele foi velado lá na Catedral de São Estevão, como eu falei antes, mas enfim acho que vale muito a pena Eu fiquei uma hora e meia nesse museu porque eu realmente gosto da história de Mozart e eu fiz questão de ler tudo e tal Acho que vocês vão gostar, vocês precisam vir, eu tô apaixonada, amei demais, ele era muito foda E aqui bem perto da Stefan's Platz tem esse café aqui que eu não me arrisco a falar o nome Mas é o café mais antigo de Viena, tipo, sei lá, desde os anos 600 E Mozart costumava vir nesse café, ele se apresentou pela última vez aqui, ele sempre usava o piano do café E também tava escrito ali na plaquinha que Beethoven também usava o piano Então é um lugar muito emblemático aqui em Viena, acho que vale a pena parar E tomar um café caso você não tenha uma alimentação restrita como a minha, né? Não tinha nada vegano, então não valeu muito a pena É um preço um pouco mais salgado, claro, estamos em Viena e é quase que um ponto turístico Mas eu precisava vir aqui dar uma olhadinha e mostrar pra vocês essa curiosidade E também me sentir no mesmo lugar que Mozart de novo Eu vou fazer tipo o Tour Mozart em Viena Eu vim lá da Mozart House andando até nas proximidades de Hofburne E que é o Hofburne, né? Tipo, como se fosse o Palácio Real Hoje pela manhã eu passei pela Hath House Sempre que você vê Hath House no mapa de qualquer cidade que tenha o idioma alemão, né? Provavelmente é a prefeitura, significa prefeitura, então hoje eu passei por lá também E agora eu tô aqui nas proximidades do Wolfgarten Que Wolf quer dizer povo e Garden quer dizer jardim Então seria o jardim do povo, assim como Volkswagen, que é uma empresa alemã de carros, Wolf Povo, Wagen, carro Seria também o carro do povo, né? Uma forma ali de baratear os custos de carro Era uma marca, né? Foi criada como... Pra ser um pouco mais barata Então ser realmente do povo As pessoas puderem comprar Então tudo que eu encontro aqui Tipo, Wolf Bank Que é o banco do povo Wolf Garden O jardim do povo Enfim É... Provavelmente tem essa conotação E aí é um parque público Aqui na frente tem mãe Tem uma igreja Eu sentei em um banquinho E eu vou almoçar por aqui Viena é extremamente cara Qualquer cafezinho na rua é 2, 2,50 E uma geladeira que costuma ser, sei lá É... 1 euro nos outros lugares Aqui é 5 euros Então é realmente bem caro Então pra economizar eu passei em um mercado Tem um... Tem um mercado aqui bem conhecido Não só em Viena Mas em várias dessas cidades do leste europeu que eu tô visitando Que se chama Bila E... Lá tem salada, sucos e tal que você pode comprar Então eu paguei 3,50 na salada E 1 euro no suco É... Eu acho que eu não encontraria nenhum almoço por esse preço aqui em Viena Então eu tô muito feliz por ter feito isso Hoje de manhã eu comi só uma banana e uma tangerina também Gastei, sei lá, 80 centavos Então tô conseguindo economizar por aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa é a salada Ela tem hummus, tomates, tem uns grãos aqui Bastante folhas Tem o selo vegano E esse é o smoothie Dessa marca Clever Que é a marca do mercado Então foi bem barato Tinha outros smoothies mais caros E esse foi mais barato E esse aqui é de manga com maracujá Agora eu vou comer Aqui sentadinha nesse banquinho De frente pra uma igreja Meu Deus do céu Tamanho desse bicho Não vem comer minha comida, pelo amor de Deus, moço Tamanho do céu 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 tem tantas igrejas aqui na áustria acabei de entrar em uma que eu estava almoçando por perto e pensei a será que está aberta e estava e você pode visitar e são sempre muito bonitas e tinha uma pessoa cantando lá dentro assim é quem gosta de igrejas vai adorar meu deus do céu que o vento 17 graus só que o vento deixa tipo de sete graus eu vim dar uma olhada nesse volksgarten o parque do povo é muito lindo tudo muito bonito as flores agora é primavera né a gente está em maio aqui era para estar um pouco mais quente não está tanto mas muito 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 bonito e as pessoas elas tipo tem muito costume de ir ler sabe comer o seu almoço ali sentado no banquinho ouvindo uma música muito gostoso agora eu vou visitar a biblioteca state hall aqui em viena ela faz parte meio que do complexo hofburg mas você tem que comprar o ticket separado ela funciona até as 5 e meia da tarde e durante os meses de julho e agosto ela funciona até as 19 é uma biblioteca bem antiga uma das bibliotecas mais lindas do mundo e a entrada custa 8 euros eu adoro conhecer bibliotecas diferentes conheci uma em praga também e já conheci uma na irlanda então tá indo pra minha lista de bibliotecas mais bonitas do mundo com certeza tá indo pra minha lista tá indo pra minha lista acabei de sair de um dos lugares mais fascinantes que eu já fui em toda a minha vida essa biblioteca é sensacional ela foi construída por carlos sexto em 1400 e alguma coisa 1600 e alguma coisa e é incrível incrível tem que separar meia hora pelo menos pra ficar ali dentro apreciando aquele teto todo pintado meu deus tá indo pra minha lista 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 acabei de visitar o museu albertina um dos museus que estava mais a fim de visitar eu comprei o ingresso online foi 16 euros na hora também 16 euros eu achei que teria mais fila enfim hoje é uma sexta-feira em maio e não tinha nenhuma fila então talvez poderia ter comprado na hora sem problema algum mas o museu é gigantesco tem quatro andares com muitas exposições diferentes tinha picasso tinha monet tinha rodan tinha uma uma exposição temporária também bem bacana de os fotógrafos dos anos 80 então sempre tem alguma coisa diferente e eu acho que vale muito a pena você que gosta de arte vai perder aí em perder não é investir umas boas duas horas do seu roteiro nesse museu aqui eu adorei muito é tem uma lojinha no museu também que é muito fofa tem vários itens legais de decoração livros então eu sempre adoro dar uma olhada nas lojinhas dos museus eu acho que é uma das minhas partes favoritas também tem um café parece bem bom aqui do lado do museu bertina tem um parque chamado bongerdar tem alguma coisa assim o dia está lindo tem um monte de gente fazendo piquenique aqui aí eu resolvi fazer o meu próprio piquenique então eu comprei algumas coisas no mercado eu encontrei chocolate branco vegano eu tô bem feliz e eu encontrei esse vafer aqui ó que é aqui da áustria é uma marca aqui da áustria e eu descobri que essa esse sabor de avelã é vegano tem um selinho vegano e tudo então eu tô bem feliz vou ter um piquenique bem gostoso provavelmente vai ser meu jantar também dessa noite e tudo foi muito mais barato do que se eu tivesse ido jantar em algum restaurante sabe sério quando vierem para a áustria comam esse vafer é o melhor vafer do mundo ele é muito recheado e tem gosto de nutella é muito bom para terminar essa primeira noite aqui em viena eu vim para a ópera eu tentei conseguir um ticket mais barato porque se você vai tipo 80 minutos antes da ópera começar ali na entrada é talvez você consiga comprar um ticket de tipo 5 euros só que você fica em pé mas eu não me importava porque os tickets vão até 150 euros para assistir uma ópera aqui em viena viena é muito conhecido pela ópera pelos músicos daqui enfim só que o bacana é que durante os meses de calor e que o sol demora mais para se pôr né então tipo primavera e verão a ópera de viena coloca um telão na parte de fora e você consegue assistir a ópera ao vivo só que do lado de fora então vou ficar assistindo aqui é trouxe a parte do meu piquenique que eu não comi e vou ficar aqui assistindo estou muito feliz mesmo que eu não estou lá dentro eu tô tipo parece que eu tô lá dentro parece que eu sou uma das pessoas que tá sentadinha amanhã vou tentar de novo então não esquece de assistir o próximo vlog para conferir se eu vou conseguir entrar na ópera ou não e torce por mim ai meu deus quero muito mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse primeiro dia em viena eu tô apaixonada por essa cidade e a gente se vê no próximo vídeo não esquece de curtir esse vídeo se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito um beijo e tchau e aí 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 e aí